Meus amigos, quem nos garante, que o que estamos passando, é para o bem, ou para o nosso mal? Eu vou usar uma palavra, duas palavras, que nós espíritas não acreditamos, mas para que vocês melhor compreendam, o que estamos passando é azar, ou é sorte? Quem é que situa isto, para nós? Nós, não concebemos a ideia de azar, nem de sorte, se de merecimento, de busca, ou não, mas sempre que estamos passando por uma dificuldade, nós reclamamos, e dizemos, ai que maré de azar desgraçada, quem lhe garante, que é uma maré de azar desgraçada? Qual é a ideia que você tem, do amanhã, na repercussão do que está lhe acontecendo hoje? e o pior, é que nós, já vivemos situações difíceis, passamos por elas, achávamos naquela oportunidade, que era a pior situação de nossa vida, que era a pior coisa que pudesse nos acontecer, e que daquilo a gente não iria sair, e passou, e passou, é igual, a dor de cabeça, ai, mas eu nunca tive uma dor de cabeça como esta, a pior dor de cabeça que eu já tive na vida, sempre a última dor é pior, ai ela passa, vem a seguir, misericórdia, eu nunca tive uma dor de cabeça dessa, dessa vez ela veio para quebrar, é sempre assim, então como podemos garantir, que a pior coisa que está nos acontecendo, no nosso conceito, atual, é de fato a pior coisa para nós e para os nossos, ainda que seja uma situação de risco, de vida de risco para a morte, ainda que seja, porquê será que é? para o pior, não é o processo natural da vida, nascer, crescer, e adiante, morrer, não é a coisa mais certa que temos no existir, o resto tudo é possibilidade, mas o morrer é a coisa mais certa, é uma questão de tempo, então porquê nós ainda insistimos em valorar, sem conhecer consequências, em valorar aquela situação atual, não conhecendo o que vai redundar daquilo, há um livro de Laí Ribeiro, O Sucesso Não Acontece Por Acaso, que tem uma historinha muito interessante, conta aqui um garotinho, sonhava em ter um cavalo, sonhava, era o ideal de vida, ele queria ter o cavalo, queria um cavalo, queria um cavalo, e aí, um dia ele sentado na porta da casa dele, passa uma cavalaria, e tinha um potrinho, um cavalinho, e aí o chefe daquela cavalaria, virou para o garoto e disse assim, esse potrinho não está conseguindo nos acompanhar, você quer esse cavalinho? Ah, o menino exultou, quero, 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 aí ficou com o cavalinho, o vizinho, viu, o pai, aquela animação, quando viu o menino, chegou, o que foi? Oh pai, eu ganhei, aí o vizinho virou assim, que sorte do seu filho, Ave Maria, querendo um cavalinho, e sentado o cavalinho, é chegado para ele, dado por um comandante da cavalaria, que sorte o senhor não acha? Não sei, eu não sei se é sorte, ou se é azar, não sei, ah, esse menino cresce, esse cavalinho cresce, e aí é claro, ele feliz, mas o cavalo começou a dar muitas despesas, muitas despesas, ficou doente, veterinário, até que um dia o cavalo fugiu, fugiu, o mesmo vizinho, virou e disse, que sorte do seu filho, o cavalo dando despesas, e vai e foge, o pai, já agora do rapaz, disse, eu não sei, eu não sei se foi sorte, ou se foi azar, eu não sei, o rapaz desolado, ali triste, o tempo passa, se um dia, olha o cavalo voltando, com um bando de cavalo com eles, cavalos selvagens, e aí volta, entra, lá no tipo, um curral, mais zero, uma nada, sei lá, mais de 20 cavalos, e chega para o pai do rapaz, que sorte o seu filho tem, Ave Maria rapaz, o cavalo foge, e vem com mais 20 cavalos, ficou rico, e o pai do garoto, eu não sei, se é sorte, ou se é azar, eu não sei, aquele reino, era próspero, todo mundo vivia em paz, o rapaz se empolgou, com aqueles cavalos selvagens, e começa, a adestrá-los, para vendê-los, feliz, ganhar muito dinheiro, mas um mazarisco, ele cai, fratura a perna, lá ele, o vizinho chega, para o pai, que azar, do seu filho, vira tendo sorte, com esses cavalos, e de repente, cai, quebra a perna, o pai do rapaz, disse, eu não sei, eu não sei, se foi sorte, eu não sei, se foi azar, eu não sei, aquele reino pacificado, pacato, entra em guerra, com o reino vizinho, todos os jovens, são recrutados, mas ele, não foi, porque estava, com a perna quebrada, o vizinho, foi para o pai, mas meu amigo, ele não vale nada, a dor, valeu a vida dele, é isto, o que representa, para nós, aquela dor, neste momento, o que representa, uma alegria, ou o que, o que representa, quando recebemos, uma tristeza, o que representa? só o tempo, irá nos dizer, e é por isto, que nós, precisamos entender, que verdadeiramente, o que se apresenta, na nossa vida, é para nos chamar, a responsabilidade, da resolução, seja o que for, com desassombro e coragem, seja o que for, com disposição e vontade, seja o que for, chorando, se for para chorar, ou sorrindo, se for para sorrir, seja, o que for, porque viver, implica em desafios diários, constantes, e não nos cabe, ficarmos, sentados, com a boca, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não, ah, como me impressionou, lá atrás, quando eu estava, na então, quinta série, que eu ouvi, a frase, de Gonçalves Dias, a vida é luta, que aos fracos, abate, e aos fortes, exalta, é isto, e fomos, convocados, para esta vida, para grandes realizações, o que não significa, grandes projeções, grandes realizações, no campo do nosso viver, das nossas lutas, pessoais, intrínsecas, esse é o desafio, esse é o desafio, se surge, e aí, vamos fazer o quê? Ah, ah, como aquela, hiena, oh vida, oh céus, não, se chegou, para você, sabe a história, do frio e do cobertor, é isto, é isto, agora o problema, é que o nosso ego, é muito grande, e acha que sempre, merecemos o melhor, e sempre acha, que somos os bacanas, os porretas, que nada, nos acontece, graças a Deus, eu aprendi isso, faz muito, faz muito, tempo, que ninguém, está em regime, de privilégio, ninguém, está em regime, de privilégio, não, eu me lembro, que um, já faz muitos anos, isso, eu ainda morava, no Santa Madalena, tive, um, pico hipertensivo, único, da minha vida, eu sou hipertenso, mas nunca tive, pico hipertensivo, tive, passei mal, estou de cabeça, não sei o que, fui atendido, amigos médicos, foram aquela coisa toda, eu acho que o povo, fica com medo, de que eu morra, e a cidade da luz, fique nas costas deles, aí tem um medo danado, e fica naquela coisa, todo mundo corre para cima, não existia a cidade da luz, a gente já estava começando o trabalho, já existia o centro espírita, aí doutor Bezerra, me aparece a noite, aí eu fiquei todo feliz, não é? aí, ô doutor, aí é claro, eu fiz um pouco de dengo, não é? e aí meu filho, eu estou aqui, ô doutor, querendo ficar bom, trabalho, não espera, não é? ele sorriu, e me disse, eu folgo em alegria, não esqueça essas palavras, vocês já ouviram, eu aqui reproduzindo, eu folgo em alegria, quando vejo padecendo uma dor, eu pensei como, que miséria é essa? aí ele virou assim, você pode até estranhar, porque eu disse isso, eu disse, não, de forma alguma, eu vou estranhar, um espírito superior, não é? porque você sabe, que as dores, são degraus, coisa de espírito superior, as dores, são degraus, para que nós, subamos a evolução espiritual, foi aí que eu virei para ele, disse, ô doutor, eu não faço questão, de subir esses degraus não, me deixa aqui, assim, do jeito que está, está muito bom, sabe? mas é, mas é a realidade, é a realidade, só por estarmos, vem Frei Carlos e diz, só por estarmos nesta vida, estamos sujeitos a tudo, a qualquer momento, outra grande verdade, ninguém está em regime, de privilégio, mas sim, de merecimento, das consequências, de suas próprias ações, mas eu sempre fiz o bem, sim, você está computando esta vida, nós somos produtos, de reencarnações sucessivas, e aí? e o espiritismo, vem e nos bate assim, e fala para a gente, você tem o que merece, bom, ninguém gosta de ouvir isso, você tem o que merece, aí você para para pensar, o que você merece, pô, eu mereço isso, mas é, as dores surgem, os processos, batem, e você tem que ir adiante, eu me lembro, que eu, 15 dias, de ter feito, a recessão do meu sigmode, a retirada do meu sigmode, por diverticulite, eu tirei 16 centímetros, do meu tichino grosso, eu estava todo grampeado, porque era grampo, não foi assim, costura, foi grampo, por aqui, aqui, aí eu disse, não, eu vou para a reunião, eu vou para a reunião, aí o pessoal, não, 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 eu vou para a reunião, ainda estávamos na Maralina, antes, não é, de irmos para o caminho das árvores, Federação Espírita, depois aqui, me lembro bem disso, aí está, eu vou fazer minha palestra, aí brinquei, não é, falei com as pessoas, espero que ninguém tenha um ima, aí dentro da bolsa, porque senão vai me atrair, brinquei, coisa e tal, aí quando terminou a palestra, eu sentei, psicografei, uma mensagem de um garoto, de um rapaz, para sua mãe, e era uma mensagem, com muita carne, carga de emoção, o menino, tinha desencarnado, num acidente, e mais do que isto, com ele, mais dois irmãos, eram três irmãos, e ele relatava o episódio, e a mãe se sentia culpada, porque ela estava na, com eles, mas quando viu que eles tinham assim, dormido, ela trocou com o que estava na frente, que era o maiorzinho, de 13 anos, e ela e o marido não morreram, e os três filhos morreram, e quando terminou, eu vi, eu estava assim, em recuperação ainda, com os incômodos, da própria cirurgia, eu pensei, mas olha, de fato, quem somos nós, para falar, que as nossas dores, são maiores, do que as dores dos outros, e aquela mãe ali presente, se emocionou, tudo, essa mensagem está no livro, Novos Amigos, se não me engano, que Adenal é novagem como pilô, então, é isto, o que vem para você, é só seu, miséria, fique, abrace, e veja como resolver, e veja como resolver, se ela vir, e corra atrás, e corra atrás, e corra atrás, e não adianta, você está, não é com apego, e chama, não adianta, eu me lembro de meu pai, minha tia, eu estou vendo minha tia ali, irmã dele, eu me lembro de meu pai, meu pai quando tinha um problema de saúde, se apegava logo a doutor Bezerra, aí mandava me avisar, e dizia, não sei o que, aí quando eu chegava no hospital, os médicos, a UTI, chegava e dizia assim, olha Medrado, falência dos órgãos, não, dessa vez não, uma semana depois, ele estava em casa, era sempre assim, porque tinha uma coisa, aí ele foi passear em Fortaleza, com os parentes da mulher, jogando dominó, passou mal, aí eu disse, pronto, a morte pegou ele distraído, porque ele atento, ele driblava, mas chegou, chegou o momento, não que temos data e dia, de forma alguma, não podemos imaginar isso, Morabarrito, porque imaginar isso, significa o seguinte, que eu que nunca fumei na vida, nunca bebi, não posso ter, o mesmo tipo, de expectativa de vida, de quem fuma, duas, três carteiras por dia, não seria nem justo, ainda que eu tenha, uma carga genética, diferenciada, de quem quer que seja, mas as pessoas, podem ampliar, ou diminuir, a sua expectativa de vida, claro, então não podemos conceber, uma data marcada, um limite ali, não, existe isso, não existe isso, mas, somos sempre produtos, de nós mesmos, sempre, sempre, então, se cuide, a pessoa tem diabetes, já dá 400, coisa e tal, 500, não sei o quê, aí, socorre, doutor Bezerra, pelo amor de Deus, me segura, me segura, e você tem feito o quê? Em favor de você mesmo, tal, faça de sua parte, você tem feito? Ah, então, foi meu karma, eu tenho, que fazer colonoscopia, a cada dois anos, porque eu retiro o pólipo do intestino, a cada dois anos, eu faço, então, não vou fazer, vou ficar, cinco, dez anos, sem fazer, me aparece, um câncer de intestino, oh, foi o meu karma, meu Deus, oh, meu Deus, oh, doutor Bezerra, precisava isso, ele vai me dizer o quê? Precisava, porque você não fazia o exame, o que você tinha que fazer? É simples assim, mas medrado, e quem não tem acesso, aí está, a luta específica, daquela pessoa, de buscar, superar suas dificuldades, e ter acesso, é o tal, do merecimento, que não quer dizer, que um é melhor, ou pior do que o outro, mas por circunstâncias, da própria vida, por isso, preparo para a vida, não é sorte, é conquista, e você prepara a sua vida, preparando a alma, para os empates, que surgem, fortalecendo a sua alma, fortalecendo a sua fé, queremos apenas, fortalecer o corpo, estar ali esbelto, bonito, e largamos a alma, que é o essencial, de lado, lendo e engano, os dois, precisam ser, cuidados, os dois, e sem ilusão, sem ilusão, não é achar, que o mundo, está lhe perseguindo, não, é o seu pedaço, miséria, se lêem aí, faça o melhor, que é o que você merece, um garçom estava percebendo, que a loira, não conseguia pegar, uma azeitona, no prato, ela ia com garfa, azeitona escapulia, ela ia, e o garçom, prestando atenção, ela passava a mão, ia, aí o garçom, chegou para ela, e disse assim, eu estou percebendo, que a senhora, já está aí, 20 minutos, para pegar essa azeitona, ela disse, é, está difícil, está difícil, está difícil, muito difícil, mas ela não vai me vencer não, aí ele, a senhora me permite? Pois não, aí ele pegou, um palito, aí foi lá na azeitona, pá, aqui, ela pegou, olhou, também com a azeitona cansada, até eu, não é? Não se iluda, não, passe responsabilidade adiante, se está acontecendo em sua vida, a responsabilidade é sua, se não pelo problema em si, mas pelo gerenciamento dele, que alguém pode nos trazer, um problema, e um dia, olha, as coisas mudam, mudam, torna a dizer, pare e para, lembrar da sua vida, ao longo de sua caminhada, quantos momentos já de desespero, e não mudaram, as coisas não mudaram, até contra a sua vontade, porque tem gente que arrasta o problema, não é? Tem gente que gosta, mas mudam, mudam, não é? Uma vez eu falava isso, aí uma, uma senhora virou para mim, disse assim, Medrado, você disse ali na palestra, que as coisas não mudam, mas tem uma coisa que não muda nunca, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que não muda nunca? marido, Medrado, marido, não muda nunca, a miséria só piora, eu virei assim, eu não sei, para uns, para outros não, olha Medrado, eu estava aqui me lembrando do meu marido, meu marido é um ser, ordinário, muito ordinário, você sabe que ainda ontem, nós fomos para o shopping, eu e ele, aí eu estava olhando a vitrine, de repente, que eu procuro o meu marido, cadê meu marido? Sumiu, sumiu, eu estava até aborrecida com ele, porque ele havia me prometido, uma pulseira, que eu vi, que gostei, depois ele só me enrolou, com, com isso, mas aí o telefone toca, eu até, vem cá rapaz, olha que você está, você sumiu, ele, amor, amor, você lembra aquela joalheria, que na semana passada, nós passamos pela porta, você lembra daquela pulseira, Medrado, quando ele disse isso, eu que já estava assim, pronta para brigar, eu, sim, eu desarmei, eu sim, amor, eu lembro, pois é, venha para cá, ela o que é? isso, venha para cá, que eu estou no barzinho em frente, tomando a cerveja, vem cá, vem tomar a cerveja comigo, é miserável, Medrado, não muda, não muda, o problema é esse, nós queremos que o outro mude, e nós não mudamos em nada, precisamos aprender, a respeitar, a individualidade, e meus amigos, para encerrarmos, não adianta, fazer chantagem, com a espiritualidade, promessas, não é? as promessas, eu vou sair andando, eu vou de joelhos, raciocínio, Jesus vai querer, a dor de ninguém, ah, pare para pensar, vai querer, não, e nós, prometemos na hora da dor, prometemos tudo, e depois, ah, esquecemos com a mesma facilidade, com a mesma facilidade, ela era de uma família, muito católica, essa menina, muito católica, fervorosa, a piada, sabe? Daquelas assim, castiça, era ela, e aí, para se casar, mas, e a casada, aí é seis meses, o que é que ela fez? dormiu com o namorado, dormiu, a culpa, assolou a alma, daquela jovem, muito católica, de família, temente a Deus, e aí, ela, foi falar com a mãe, mãe, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, por que você fez isso? Oh mãe, e não se atreva, a dar um sorrisozinho, não mãe, eu estou triste, vai confessar, vamos falar, com o padre Ernestino, você vai confessar, para ver se livre, esse pecado, olha que coisa fácil, não é? Vai lá, se confessa, aí ela foi, e disse, padre, oh padre, eu dormi essa noite, com o meu namorado, minha filha, isso é um pecado, minha filha, padre conservador, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, mas eu estou aqui, como representante de Deus, sobre a terra, para lhe absorver, desse pecado, minha filha, mas olha, você vai ter que cumprir, uma penitência, tudo, tudo, seu pai, você vai ter, que rezar, dez, pai nosso, dez, não, padre, não se preocupe, aí ela já estava, se levantando lá, do genuflexório, agora, oh padre, se eu rezar, vinte, eu posso dormir, de novo, com ele, hoje, não, quer dizer, nós esquecemos, nós esquecemos, e as coisas, voltam, ao seu ritmo, normal e natural, piada, amigos, meus amigos, cada um de nós, está passando por uma dor, aqui, eu não quero, intensificar, se muito, ou se pequeno, não, sempre tem, sempre tem, as minhas permanentes, são as dores das contas, da cidade da luz, são permanentes, cada um passa, por uma dor, e olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, essa dor vai passar, vai virar outra, virar, então, como você sabe, que ela vai passar, pense aí nela, e se despeça dela, manda ela embora, visualize ela, partindo de você, e você ficando, mais fortalecido, mais fortalecida, mas as noites, continuarão acontecendo, sim, e chegarão noites, de surpresas, noites traiçoeiras, mas, dessa dor atual, ela vai embora, levante, diga algo, que estimule aí, o seu companheiro, a sua companheira, que está do lado, a vencer, esse momento, o seu companheiro, 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 Ei, você que está sofrendo Sim, você que perdeu alguém Você que está na solidão Você que está na depressão Preste atenção Sua presença é real Entregue sua vida, problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você pode até não saber Você pode nem ter ideia Talvez tenha sido para ouvir uma frase Para receber esse abraço Quem sabe Quem sabe se essa pessoa não tinha uma energia específica para você Você não sabe Vai vir Elas surgirão Não tenha dúvida Acredite nisso que você se fortalece Fazer você chorar Conduza Deus Conduza a sua vida com leveza E ainda assim Por mais traiça Coeira que seja a sua cruz Usa a sua cruz O mundo pode até Com galardão Com galardão Com galardia e confiança Com coragem e otimismo Mas sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Ele quer sorrindo Ele quer sorrindo Saia dizendo isso E vai em busca E vai em busca dessa alegria Mesmo estando na dor Até a próxima Beijo E vai em busca